Eu estou aqui em Sansei Awakening e nesse vídeo vai ter um bate-papo com vocês, na verdade, porque a GT lançou uma enquete fora aqui do game, tá? Eu vou apresentar pra vocês essa enquete e a gente vai bater um papo sobre a enquete, porque até mesmo quando a empresa faz um desses tipos de enquete, pesquisa com jogadores, é porque ela está pensando quais serão os futuros planos de ação para melhorar o jogo. Então, se você gostaria de ver o jogo melhorando e também gostaria de onde ele poderia melhorar, vai ser com essas enquete que a GT vai avaliar. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Neksan, que é a Awakening, porque nesse vídeo a gente vai ser um vídeo de bate-papo, descontraído, de opinião, lembrando que a minha opinião não reflete a opinião de todos os players, conforme também a opinião é sempre individual. pessoal, beleza? Então pode ter algumas opiniões que sempre vão parecer bem parecidos com outros, outras não, a minha, né? Normalmente desagrada muitos jogadores que eles falam que eu fico defendendo a empresa, né? Eles adoram falar isso, mas enfim, eu vou falar aqui sobre a enquete, eu sei que vai ter jogadores que vão falar que eu estou defendendo a empresa, talvez, né? Eu não respondi ainda, porque está em inglês, vou traduzir aqui em vídeo com vocês, mas antes, é só falando aqui para vocês, que hoje temos um acesso mensal, vamos receber esses baús aqui, lindíssimo, baú de seleção de personagens, eu já tenho todos, né? Eu só não tenho o Kano e o Shun-A na minha conta, mas se fosse para fazer uma lista de mais importantes, caso você não tenha, Saori, Shiryu, Shun-MM, são os mais indicados, Ayakus e Faraó. Bom, são duas peças, eu recomendo também, a dica, sempre deixa para abrir o baú quando faltar uma peça do personagem, quando você completar a quinta peça, você fecha ele, ou se você pegar dois do mesmo personagem, quando você comprar a quarta peça, você abre os dois baús e seleciona, beleza? Não faz a cagada de você abrir o baú para depois você ficar um mês esperando a última peça, porque a gente sabe que as duas últimas peças são as que mais demoram. Eu, por exemplo, já estou com o meu Kano com quatro peças, atualizei até cem, beleza? Veio uma peitoral depois que eu comprei no baú dos três de sexta, né? Mas enfim, agora eu vou ficar naquela luta de pegar as duas últimas peças que podem demorar pra caramba, né? Então é isso, o Ayakus demorou três meses na minha conta, até hoje eu nem fiz a live do Ayakus. Mas também vou deixar aqui indicado nos cards, é a tier list de clope repair, né? Se você gostaria aí, saber qual seria a prioridade, o que eu acho, quem é melhor, quem é pior, dá uma olhada lá nesse vídeo, eu vou deixar nos cards também, beleza? Então agora nós vamos pra enquete, a enquete é no aplicativo da GT, tá certo? No caso, o aplicativo da GT, ele está disponível na Play Store, eu tenho um vídeo aqui, se eu lembrar, vou deixar nos cards também, de como baixar, de como ele é útil, a gente ganha muitas recompensas, eu ganho mais de um livro azul aqui por mês, e o Murmurio dos Deuses, só no aplicativo da GT, e ele está no banner, só que ele não está traduzido, tá? Eu vou traduzir aqui em game, então vamos lá, é esse banner do Lune, ok? Então vamos esperar aqui que, como eu estou utilizando o emulador, ele é mais moroso também, e a bateria de celular está acabando, eu espero que esse 3% aqui funcione muito bem, vou até colocar aqui no modo avião, para durar mais, e vamos traduzir aqui. Ó, então o primeiro texto é, Quais jogos do GT Arcade você já jogou? Eu já joguei o Sansei Awakening, e, ó, não tenho o Metal Revolution, que eu curto muito, mas eles deveriam ter colocado o Metal Revolution aqui, né? Enfim, tirando o Metal Revolution, que é um excelente jogo de luta, eu já trouxe até série lá no NTV. Indo aqui para a nossa segunda pergunta, Como você costuma trocar pacote de presente na loja de pontos? E você pode escolher mais de uma escolha, aplicativo GT Arcade, tem Arcade Desktop, que é do emulador da GT, tá? Esse daqui, ó, ele também tem os pontos dele aqui, para quem usa só no PC. Site oficial da GT, eu nem acesso o site, eu nunca troquei nenhum pacote de presente, então você não tem um aplicativo, né? Para nunca ter trocado, eu troco só no aplicativo da GT, semanalmente. Eu deveria trocar mais no desktop, mas eu nem abro desktop. O próximo aqui é, Como você conheceu a GT Arcade? YouTube. Vamos lá, é que tem um delay aqui. Recomendações de jogadores. Não, foi uma recomendação do YouTube mesmo. Deixa eu ver, acho que o Facebook já viu algum anúncio. É recomendação de anúncio, recomendação de anúncio, que eles deveriam voltar a fazer, né? Mas, possivelmente, eles, normalmente, eles só fazem anúncio a esses jogos, quando eles lançam, né? Depois eles param de fazer anúncio, porque a renda diminui, né? Vamos para o último aqui, como você costuma, obter pontos. O primeiro é, evento de loteria da comunidade, recompensa de tempo de login, tarefas diárias, descontos de recarga. eu faço os três primeiros, né? O último eu não faço, eu não faço recarga, mas para quem não sabe, quem comprar a Pay to Win aqui, aquele mesmo valor, a cada um real, você ganha um ponto de restituição, né? De cashback, podemos dizer aí. O próximo aqui, que tipo de pacote de pontos, você costuma trocar por pontos. Aí, eles estão falando aqui, deixa eu dar um zoom, pacote de presente gratuito, né? Que atualmente, só temos o vigor. 100 a 300 pontos, 500 pontos, 1.000, 3.500, aqui eles estão falando, quantos pontos, quais são os valores dos pacotes que eu compro? Eu pego o grátis, eu pego um de 500, se eu não me engano, não, eu pego 100 a 300, eu compro aquele de 50 pontinhos, que ganham uma gema de graça por semana, o 1.000 pontos é o livro azul, e o 5.000 é o do murmúrio. Não, então, deixa eu ver, 5.000 pontos, é, é o que o do murmúrio, né? Eu compro mensalmente. O próximo aqui, qual é o seu nível de satisfação geral com os pacotes de presente de pontos, incluindo preços, conteúdo, etc. Isso daqui já é muito importante. Por que que eles vão avaliar o nosso nível de satisfação com a pontuação, para eles remanejarem, né? Obviamente, geral, vai botar aqui em satisfeito, eu vou botar aqui também 2 estrelas, precisa melhorar muito, porque acaba que as recompensas que nós temos, não adianta tanto nós no jogo. Eu vou te falar que o único pacote interessante mesmo é o pacote do livro azul e o pacote do murmúrio, tendo que, sei lá, tem uns 15 pacotes aqui, velho, que não vale a pena, tem uns 50 também. É os três pacotes que eu compro, né? O Cracks não conta. Então, no geral, precisa de um pacote de Cloth Repair, né, aqui, melhor, poderia ter baú de seleção aqui, principalmente, né, se eles não quiseram deixar os mais atuais, sei lá, deixa, só não deixa os três mais atuais, por exemplo, né, mas aí, o restante que tem mais de três meses, tivesse aí um baú de seleção, poderia ter volume de habilidade selecionável, igual da troca limitada, poderia ter do evento do Lune, da Roda da Infortuna, então eles poderiam dar muito mais pacote aqui pra gente e fazer com que nós acessemos mais aqui os eventos da GT e tal, já que eles não querem deixar os eventos aqui no mercado, porque aqui no mercado eles vão ter que pagar uma comissão pra Play Store, aqui eu acho que eles pagam comissão pra Play Store também, né, é aplicativo da Play Store, enfim, mas se eles quiserem ter mais acesso aqui, eles poderiam fazer essa vibe aí também, né, deixa eu só, aí, tem outra pergunta, deixa eu ver qual que é a outra pergunta ali que eles lançaram, é, com que parte dos pacotes de presente de pontos você está insatisfeito? Ah, então vamos colocar aqui, o ideal, né, seria, como aqui está em inglês, o ideal seria em inglês, mas eles que traduzam lá também, né, mas se você quiser dar, agilizar, escrever em inglês, seria melhor pra eles, mas vou colocar em português, que aí vocês vão ver aqui também, então vou colocar aqui, maior, aumentar, né, melhor dizendo, aumentar, falt o ar, não, mas está com muito delay, aumentar a variedade de pacotes interessantes a serem adquiridos, como, baús, de, fluff e repé, selecionável, é, itens exclusivos, de eventos, como, eventos, aqui eu vou ter que colocar entre parênteses, né, porque aqui, eles estão achando que é pra todos os jogos, né, como, evento, pedra, onisciente, roda da fortuna, e, etc. Volume, de habilidade, selecionável, e, seria isso, né, e maior, e também, como é, e, sei lá, né, aí, aí, já fica um lance, assim, é, aumentar a quantidade, de recursos, para serem obtidos, no jogo, que precisa, de muitos recursos, para, evoluir, né, tipo assim, aumentar a quantidade de pontos, por exemplo, já vai ajudar, se eles não quiseram aumentar a quantidade de preços, né, seria mais ou menos isso, eu espero que eles entendam, caso eles leiam, né, obviamente, né, eles não devem ler muito, eu acho, é a minha expectativa, eu não iria ler, eu não iria ler um mil, se eu fosse, o responsável, para ficar coletando as informações, eu iria ler só algumas, né, mas vai que recebe só 10, aí vai ler a minha, quais itens do jogo, você mais gostaria de tocar na loja de pontos, eles colocaram aqui, decorações e roupas, que é skins, obtém a personagens diretamente, muito bom, né, postes de recarga, acho bem difícil, itens necessários para upgrade de personagens, bom, itens limitados para eventos anteriores, e moedas de jogo, cara, todas as opções aqui é interessante, mas obviamente, eles vão fazer um filtro de prioridade, com o que teve mais, mas, aqui é skin, né, para free to play, a gente poderia ter skin selecionáveis também, até esqueci aqui qual que é o negócio, obter personagens, obter personagens, a gente é volume de habilidade também, volta, a gente vai colocar só para colocar mesmo, itens limitados, é muito importante, eu vou colocar somente esses, né, porque, porque sim, porque se você colocar todos, meio que você tira a força dos outros, você está priorizando um item, que você acha que não é tão interessante, vamos ver aqui, essa pergunta, como é que vai ser, por qual preço você costuma comprar pacotes, de presente pago, não, 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 não gasto nada aqui, o próximo, 2% de bateria, parabéns, qual é seu nível de satisfação geral, isso jamais vai acontecer, não adianta, na América do Sul, sempre vai ser mais caro que os Estados Unidos, do que na vida do asiático e tal, né, Japão, por exemplo, europeu, não adianta, porque se eles diminuírem do América do Sul, vão diminuir dos outros países, países, então, não existe, é, esse lance de diminuir preço, para o América do Sul, nós temos uma moeda porca aí, né, de valor internacional, e os africanos, né, embora a gente, não fale muito, mas a moeda da África também, eu acho que deve ser porca também, que nem da América do Sul, eu acho também, tem certeza também não, que eu não pesquisei, mas, e nem vou pesquisar, é, no caso, eu vou colocar duas estrelas, para mim é super caro, né, eu acho muito toso, que você pagar uma fortuna, numa skin, por exemplo, embora a skin é importante aqui no jogo, infelizmente, é uma das coisas que eu mais odeio, é a skin ter bônus, né, e, sei lá, para você investir num tanto de personagem, que nós temos hoje, eu acho que, poderia dar uma facilitada, aqui para a gente, né, pela quantidade de recursos, que o jogo precisa, sabe, você precisa de despertar armaduras, você precisa de upar personagens, XP, para quem está começando o jogo, parece que o céu é o limite, né, para quem está criando conta, né, e aqui eles mandaram aqui, com qual parte dos pacotes de presente, pagues você está satisfeito, nenhum, né, no, no negócio, né, cara, mas, enfim, vou colocar aqui, é, mas deixa eu só colocar, para abrir um pouquinho a mente dele, é muitos, recursos, recursos, é, muitos recursos, para serem adquiridos, adquiridos, e no total, fica, é, eu ia assumir a palavra, desestimulante, não é, fica, ah, gente, é uma coisa insuportável, quando você me falava, e no total, fica muito caro, vou colocar aqui, é muito caro, e, desestimula, gastar no jogo, né, e, é isso, isso aí vale para todos os jogos, né, não somente, porque tem jogos, que você só precisa de uma coisa, tem jogo, que você só compra roupinha, tem jogo, que você só vai comprar, um, equipamento, armadura, não, aqui você tem que comprar um tanto de coisa, velho, isso aí é chato pra caramba, quais itens você mais gostaria, de um pacote de presente pago, obter personagens diretamente, itens necessários para upgrade de personagens, decorações, que é skins, itens limitados para eventos anteriores, moedas do jogo, vou colocar só os três primeiros, se eu fosse pay to win, né, então vamos para a quarta página, vamos ver aqui, quantos de renda disponível, você tem mensalmente, aí varia, aí varia demais aqui, mas eu estou, entre o dois e o três, depende de quantas visualizações, vocês me dão aí, galera, mas eu vou colocar aqui, ficaria nessa faixa aqui, e ainda tenho que pagar, ainda as taxas para virar real, triste, né, é triste, mas vamos continuar aqui, a próxima pergunta, ou vocês me dão visualização, eu quero subir aqui para 700, 400 dólares, a próxima meta, deixa o like, já pediu o like, já pedi para que vocês comentem, comentar qualquer coisa, você já vai ajudar o YouTube, a divulgar para outros jogadores, para talvez esses outros jogadores, entrarem aqui no vídeo, e eu subi aí, eu subi aí, de 150 a 300 doleta, para 300 doleta, a 450 doleta, vamos subir aí, vamos aumentar a renda do NEM, galera, vamos aumentar a renda do NEM, três canais, o de lives ainda não é monetizado, já escreveu lá, o de lives, ajuda aí, quem puder ajudar, a bateria acabou, certo, a outra pergunta aqui é, nos últimos seis meses, quantos de dinheiro você gastou em jogos, em média, cada mês, eu gasto nada, na verdade, mas eu gastei, cinco contos no Lendas da Justiça, para eu fazer um vídeo, de um personagem, eu espero que esse vídeo, dê mais cinco reais também, que tem vídeo aqui, nem cinco reais eu ganho, se eu vendesse balinha, talvez eu ganharia mais, mas vamos para a próxima pergunta, bateria do celular, a outra acabou, inferno, e esse celular aqui, o celular já é velho, já tem quatro anos, ele tem que ficar toda hora reiniciando aqui o aplicativo, nos últimos seis meses, quais são os principais motivos de sua recarga em jogo? Cara, nenhuma, mas vamos ver as perguntas aqui, itens para partidas estratégicas e táticas, não, para comprar jogos, eu desbloquear novos conteúdos, DLCs, seria interessante, seria uma coisa, que eu poderia gastar, e olha o pool, que eu nem sei o que é, por exemplo, desenhar heróis, não sei, primeira carga, cartão mensal, cartão vitalício, não, caixa de loteria, loot, piorou, gaste, que eu não gasto dinheiro mesmo, galera, só se for tipo assim, gaste cem baús, você ganha uma recompensa extra, agora, se for cem coisas aleatórias, jamais, coisa aleatória, jamais, itens materiais, equipamentos para melhorar, BR ou poder, BR deve ser nível de poder de conta, alguma coisa, não, eu não ligo de ser fraco, né, desbloquear passes de temporada, seria interessante, já que normalmente nos jogos, as melhores coisas são os passes, mas não, resistência, tempo e aceleração, seria o P2F, né, para você evoluir mais rápido, que é o mais comum, em não, desbloqueando novos heróis e personagens, para mim, seria para trazer conteúdo, mas nem para isso, né, então, o meu é nenhum, cara, mas o meu foi comprar novos personagens, né, isso aqui não seria bom, né, porque é incentivo a lançar personagens pagos, aí, mas enfim, mas foi o que eu fiz, respondendo honestamente aqui, tá, galera, vamos responder honestamente, vamos para a próxima pergunta aqui, a última da lista, a última lista, né, você já participou de eventos de desconto por tempo limitado na GT? Nunca ouvi falar, vocês já ouviram falar? Talvez eu já devo ter ouvido falar, mas eu não lembro também, então se eu não lembro, é como se eu não tivesse ouvido falar, né, dá na mesma, ó, o próximo aqui, qual é seu nível de satisfação geral com os eventos de desconto por tempo limitado? Ah, vamos colocar aqui, ó, sei lá, 2 estrelas também, próximo, a insatisfação total. Refletindo aí o que a galera fala, tem que responder, né, então, a próxima pergunta, com disposto você está para recomendar pacote de presente de terra card no jogo? Ah, 2 estrelas, se o negócio é ruim, fala assim, ah, é ruim, mas se quiser tem ali, né, por isso, isso aqui, o que que é bom? A gente mostrando que nós estamos insatisfeitos, eles vão dar uma mexida aí no preço, assim, se eles não querem dar uma mexida no preço, cara, é muito fácil de resolver, a gente vai diminuir a venda, a gente vai lançar promoção, e tal, para ter aquele faturamento que a gente está deixando de ter, mas nem isso, velho, nem isso eu estou vendo, é, no jogo, ah, não diminui o preço, não vão diminuir o preço, não adianta, não vão diminuir o preço, mas lança promoção, simplesmente isso, lança promoção, é, vai ser um livrinho mais barato ali na semana, é, vai ser um volume de habilidade extra, é só acrescentar coisas novas na, na loja, algumas coisas diferentes também, sabe, ah, velho, me contrato, gente, me contrato, fizer corte, ah, né, mas você faz parte dos times de criadores da gente, cara, é como se não participasse, cara, é como se não participasse, porque essa galera que faz essas enquete aqui, eles não estão no Discord, né, então não adianta, a gente, dá uma galera do administrativo, lá, ah, eles vão fazer o que, eles mexem com o contrato, mexem com, com a, a galera comprou na sua loja VIP, que tem aí, que eu nem sei se alguém compra, comprou X, é essa aí, que você ganhou, tipo, ah, eu quero que resolve coisas do jogo, eu não sei, não é eu que trabalha nessa área, o cara responde, é tipo isso, ah, eu repasso, e só repasso, né, é, é difícil, é difícil, e detalhe, né, e quem desembola também coisas do jogo, muitas vezes é Tencent, mas coisa de preço é GTA Arcade, né, vamos lá, Tencent fica mais pra lançar evento, e personagem novo, faz coisa de preço e tal, é GT, ah, vamos lá, o método de pagamento atual da GT, atende suas necessidades? Sei lá, eu acho que sim, né, é Play Store, não é? Eu não sei se seria a melhor coisa, o Brunco, se eu colocar aqui, eles vão pedir pra eu explicar, mudou aqui, deixa eu ver, ah, eu vou deixar aqui, mas não tem muito o que ser, não tem muito o que fugir, né, velho, a GT, ela é da Play Store, tem que pagar pela Play Store, né, então, o jogo não é fora da Play Store, que você baixa na Steam, que você baixa no site da GT e tal, né, então, é vinculado, né, não tem muito o que fazer, parece alguma coisa ali, deixa eu ver, qual método de pagamento você deseja que seja fornecido? Ah, pra mim é sempre boleto, né, velho, como eu escrevo boleto em inglês? Eu não sei se eles vão entender boleto, mas, enfim, você tem algum outro feedback, é que eu odeio usar cartão de crédito, você tem algum outro feedback, sugestão sobre a GT Arcade Shop, opções de pagamento, opcional? Não, acho que tá ótimo. Então, vamos lá, submeter aqui, pronto, eu enviei ele pra eles, talvez eles não vão entender todas as minhas perguntas, as minhas respostas, porque tá em inglês, português, mas o que eles conseguiram traduzir, e caso eles leiam também, tá ali, né, então, é muito importante que você responda, esse questionário, principalmente comentários, eles provavelmente não vão ler todos, né, quem trabalha em área de enquete e tal, sabe como é receber 3 mil enquete pra ler, e ter uma semana pra responder, eles não vão ler todos, mas eles vão ler alguns, então, talvez o seu pode ser sorteado também, mas todos, de estrelas, por exemplo, de marcação, isso daí, eles vão ver, porque vai sair um relatório de todo mundo que participou, então, ajude lá, a eles a priorizarem, ajude o que você gostaria de ver aqui no jogo, você não tem que responder a mesma coisa que eu respondi, beleza? Se você só quer personagem novo, se você só quer itens exclusivos de eventos, você só marca lá, pra dar mais XP, pra que ele resposta sua da enquete, tá certo? Então é isso, o vídeo ele tá muito longo, esse bate-papo, eu espero aí que vocês tenham curtido, esse bate-papo, e é isso, toma cuidado só com o baú de seleção aí, que vai agilizar bastante, pra quem tá precisando desses CRs aí disponíveis, no baú, e vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho